Por um linda graça de gravar essa fita para os irmãos da cidade de meio de anos. Sem comunhão, que Deus possa fazer alguma obra dentro dos nossos corações. Há muito tempo, tinha eu a idade de 6 anos, era ainda criança, quando eu entrei na congregação da minha mina com a minha mãe, eu entrei na congregação ali, sentando do lado de uma cétua de Deus, e quando eu sentava perto daquela irmã, ela me manifestava o tempo todo em linguagem. E como criança da idade de 6 anos, eu achei muito lindo aquela cétua de Deus falar em línguas o tempo todo. E ao termo do conto, quando eu pedi na mão da minha mãe e do meu pai, eu quis saber por que aquela irmã manifestava o tempo todo. E meus pais me explicavam que aquela manifestação era a linguagem dos anjos de Deus. E na minha minimice, na minha inocência, eu também queria falar a linguagem dos anjos de Deus. E Deus permitiu que minha mãe me explicou que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo, Deus daria a raça de um dia me selar com a promessa. Mas na minha inocência, eu fui para o meu quarto. Eu dobrei o joelho e orava a Deus e dizia, papai do céu, me selar com a promessa. Mas o papai do céu não me selava com a promessa. E na minha inocência, eu batia na porta e dizia, papai do céu, me selar com a promessa. Um dia, muito triste, fui até a cozinha chorando, E comecei a chorar. Minha mãe joia com o seco de mim e disse, Por que está chorando, minha pequenina? E eu lhe respondi, mamãe, o papai do céu não gosta de mim. Porque o papai do céu não me selou com a promessa. Minha mãe, chorando, agachou no meu tamanho e disse, Filha, há um tempo determinado para todas as coisas. Dentro de mim e tempo de chorar. E o teu tempo de chorar está terminando. E o teu tempo de sorrir está chegando. E o Senhor te diz, eu vou te selar com a promessa. Mas não para de me chamar e nem de me buscar. Eu me lembro que voltei contente com o meu passo e fui dobrei o joelho. E quando foi um fim, de manhã, na reunião de jovens menores, Meu pai me levou. Eu me lembro que sentava do lado da minha auxiliar, muito amulosa. De repente eu ouvi uma voz que disse, Chamo o hino 4, 4 e 7. E novamente eu disse que não. E novamente a voz repetiu. E foi quando a minha auxiliar de jovens menores, Olhou para mim e disse, Eu não mandei você chamar nem o hino. Se por acaso você está sentindo ou ouviu a voz, Você ouviu a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça o que Ele está te mandando. Quando o servo de Deus, cooperador de jovens menores, Terminou o cidadão com o sino a mocidade, Deus me deu a graça de chamar o hino 4, 4 e 7. E quando a mocidade cantou esse hino, Que todos conhecem, Deste pequenino Deus, o Criador, Tem manifestado em mim o seu amor. E quando chegou no fogo, Glorificarei, glorificarei, Ao Senhor Jesus que o limento o amor. Tendo eu pequeno no chão, Me preparou para ser teu servidor. Nesta hora o Senhor me ensinou com a promessa. Foi uma obra muito linda, Toda chorada. E quando eu fiz sete anos de idade, Minha mãe se viu de congregar o braço, Levando a minha tia. E na hora do batismo, Eu olhei na valsa, E eu vi um balão todo de branco. E aquele homem de branco me acenava com a mão. E eu comecei a chorar. E ele sorria, E começou a me chamar. E eu chorava, Mas a minha mãe não via. E eu mostrava que aquele moço estava me chamando. E minha mãe não via ninguém naquele lugar. E de repente, Uma irmã em aflição disse, Irmã, Pega essa menina, E vai conversar com o ministério. Foi certo, Deus tem alguma obra. E quando a minha mãe, Me levou para conversar com os anciães. Ao chegar ali, Deus permitiu que me levaram para o quartinho. E fomos chorar a Deus. Não, Não me recordo que ouve. Só me lembro, Que quando levantamos da leção, Todos falavam em línguas. E todos choravam ao mesmo tempo. O ancião, Me pegou no colo, E me levou para minha mãe. E disse, Menina, Deus é na sua vida. E quando a minha mãe chegou perto, Ele disse, Irmã, Solta essa criança, Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem obra na vida dessa criança. E quando, Me lembro que entrei nas águas. E antes do ar, E eu disse, Irmã, Se tu não deixar tua filha se batizar, Amanhã, Será o funeral dela. E eu levarei ela para o meu reino de glória. Porque ela não se pertence, Mas sim, Pertence ao Senhor Jesus. Quando entrei na água, Aquele tempo era difícil, De eu chamar uma criança. E hoje, É tão fácil. Mas quando eu entrei, De repente, Deus começou a tomar a congregação do braço. E ali, O ancião me pegou no colo, Porque eu era muito pequenininha. E Ele me levou até perto do microfone, E disse essas palavras, Menina, Menina, Tu estás morrendo para o mundo, Tão pequenininha, E já morre para o mundo, E nasce para o nosso Senhor Jesus Cristo. E teve seu, Tu crescerás, E o Senhor crescerá contigo. Glória a Deus, Tu chorarás muito na terra, Mas o Senhor vai chorar contigo. Tu vai passar por lágrimas de sangue, Mas o Senhor enxugará todas as tuas lágrimas. Tu serás muito desprezada, Tu serás muito pisada, Mas não tem tristeza, Porque o Senhor sofrerá contigo, E o Deus desprezo, Tu acharás o braço do Senhor Jesus Cristo. Olha, menina, Vai chegar um dia, E Tu vai olhar para o céu, E vai dizer, Senhor, Eu não aguento mais, Mas o Senhor vai abrir o céu, E vai te dizer, Eu estou na Tua vida. E assim foi, irmão, Que passou um tempo, E quando foi um dia, Deus permitiu, Que as palavras do irmão se cumpriu, Cresci, Bastei por desprezo, Calúnias, Por muitas coisas, Mas eu me lembrava dos conselhos do ancião na água, E quando eu me lembrava, Deus me confortava. Eu um dia na minha mocidade, Eu entrei na reunião da mocidade, Na Vila-Ré de São Paulo, E quando eu estava congregando ali, O Senhor me mandou a palavra de Pedro, Pedro, Tu me amas, E Deus tomava o ancião e dizia, Mocidade, Hoje o Senhor vai falar com essa mocidade, Moço, Tu me amas, E o moço respondia, Sim, Senhor, Nós te amamos, E de repente, Com a mão, Ele ficou ao lado das moças, E disse, Moça, E agora se pergunta, Tu me amas, E as moças diziam, Sim, Senhor, Nós te amamos, Mas de repente, Deus tomou o certo de Deus, E Deus disse, Moça, Tu me amas, De verdade, E nós te respondiam, Sim, Senhor, Moça, Tu me amas mesmo, Ah, Senhor, Tu conhece o meu coração, Eu te conheço no fundo da minha alma, E Tu podes ver se eu te amo de verdade, O Senhor disse, Eu conheço a Tua alma, Eu conheço você no fundo da Tua alma, No teu coração, E eu sei, Que Tu me amas de verdade, Mas tem alguém na Tua coluna, E esse alguém acha que é fingimento, Imagina, Uma moça na idade dessa menina, Não, Ela não tem um amor sincero, Imagina que ela largaria tudo, Para sofrer com o que sofre, Se ela vê alguém enfermo, Ela vai, E sofre com quem está enfermo, Se ela vê alguém chorando, Ela chora com quem está chorando, Se ela vê alguém triste, Ela senta de lado, E começa a dizer, Por que está triste, Não, Uma moça na cidade não faz isso, Uma velha assim, Mas uma moça não, Ela está fingindo, Não, Eu acordei o direito, Mas o Senhor sabe, Moça, Que não, Não está fingindo, E vai chegar o momento, Que eu vou trovar onde tu congrega, Que tu és minha filha, Que tu és a minha jovem, Que tu és a minha jovem, E eu vou conversar, Moça, Provar e falar muito, Que eu sou seu Deus, Glória a Deus, Mas para isso, Eu vou ter que pegar um ferro, Moça, Não vou ter que pôr esse ferro no fogo, E quando estiver muito quente, Que estiver queimando, Eu vou encostar na tua pele, E a hora que eu encostar na tua pele, Tu vai dizer, Senhor, Tente-se de coça em mim, Eu não estou aguentando, Mas o Senhor vai dizer, Aguenta, Eu estou do seu lado, E assim foi a palavra, Naquele domingo à tarde, Enquanto, Deus precisava, Com pregação da minha lei, São Paulo, Uma jovem minha companheira hoje, Que arzada, Ela olhou para mim, Disse filhinha, Marca bem essa palavra, Porque vai se cumprir na sua vida, E quando passou uns dias, Nós estávamos em casa, Eu fui para a escola, E quando chegou na escola, Eu já vinha enferma, E de repente, Na sala de aula, Eu desmanhei, E quando eu desmanhei, Deus permitiu, Que eu bati, Uma parte do membro do meu corpo, Na quina da carteira, E a hora, E que vacina aquela quina, Meu ser me viu que sangrou, E a minha pele se abriu, Fui socorrida com os meus professores, Uma olhou, Glória a Deus, E quando a outra olhou, Desmaiou, E uma outra gritou, E o meu professor me pegou no colo, Me jogou no seu carro, E me levou para o médico particular, E quando o médico particular, Ele me examinou, Disse para ele, Não resta mais jeito, Essa menina tem câncer maligno, Eu não posso fazer mais nada, Glória a Deus, E naquele momento, Eu não fiquei sabendo, Mas começou a dor, Começou tudo, Como eu já vos disse, Queridos irmãos, Eu era desprezada, Caminhada, E de repente comecei a ser amada, Eu queria uma fruta, Não vou falar o nome, Porque a criança pode ouvir e querer, Mas eu queria uma fruta, Parecia duas ou três, Eu queria outra espécie, Alguma coisa, Aparecia muito, E eu comecei a desconfiar, Foi quando um dia, Na sala de aula, Aleluia, O meu professor escreveu fita na lousa, E quando ele escreveu, Eu brinquei, Ah professor, Uma dessa dona ia bem, E quando foi no intervalo, Eu brinhei um pedaço, Mas eu não comi, As lágrimas desceram, E eu disse, Por quê? Por quê? Por quê? Professor, E ele abaixou a cabeça, E saiu, E de repente chegou outra professor, E disse, Com tensão, Vamos até ao médico, E eu disse, Não, Eu não vou, Não avisei os meus pais, E ela disse, Vamos, Um dos professores irão avisar, E o teu professor já está no caso, Ali foram, Eu e mais três professores, E quando chegamos no consultório, O meu professor entrou primeiro, Ele estava triste, E abatido, E eu estava preocupada, Achando que tinha ofendido o meu professor, Mas fiquei em paz, E quando nós entramos ali, Ele começou a conversar, E eu fiquei do lado de fora, Ele ficou uma hora ou duas, Não me lembro, E quando ele saiu, Ele saiu solucendo, E ele chorava muito, E na hora que ele saiu, Ele me deu um beijo na minha testa, Ele me abraçou, E eu perguntei o que foi, Mas ele não disse insolúdo, E minha professora fez senão para entrar, Entrou comigo, E ele foi chorando para fora, E quando nós sentamos, Um dos professores conversou comigo, E me levou-nos na sala, E ali uma sala escura, Começou a aparecer um slide, E ele começou a explicar, Que aquele slide, Era de uma menina cancerosa, E aquela moça tinha o câncer, E eu comecei a olhar, Mas eu não prestei atenção, O meu pensamento sumiu, E eu pensei na minha inocência, Ah, se eu conhecesse essa moça, Porque me disseram, Que o câncer chega mal, E disseram, Que essa moça, Já está nessa situação, E quem sabe, Eu poderia chegar ali, Quase não tenho amigas, E poderia fazer amizade com ela, E quem sabe, Chegaria perto dela, E ela poderia, Até mesmo se não for crente, Deus fazer uma alma,